E aí galera! E aí, eu sou a Carol! E eu sou o John! Nós somos Van Life Followers, já curte aqui, já se inscreve no canal! Amor! Eu tô caindo assim! Mas continua, vai, tava bom! E o Van Life Followers te trouxe pra mais uma aventura na estrada e hoje a gente tá na Nova Zelândia, num dos lugares mais procurados pelos turistas, que é a Hot Movie Set. O que que rolou aqui, amor? Nos filmes do Hobbiton! Ela tá meio perdidinha, mas ela já vai voltar, então! Sim, porque a gente gravou uns quatro anteriores e aí ele tava perdido, e agora ele mudou todo o roteiro! Esse ia ficar a tribo e eu ia usar! Uma curiosidade, pra gravar as cenas do Gandalf, que é grandão e tal, o que que eles fazem pra ele parecer maior? Eles fizeram umas casinhas bem pequenininhas, né? Então quando ele vai entrar ele tem que se abaixar. Que demais! Ah, bem pensado! Muito bem pensado! Sempre assim! Então, como no livro tem toda a descrição das cenas e tem uma árvore solitária em cima da casinha, e eles não tinham árvore em cima, o que que eles fizeram? Eles cortaram toda a árvore em uma outra fazenda e trouxeram pra cá e montaram ela para a fusada, galhos e galhos. E o que? E as folhas? As folhas eles mandaram vir 400 mil de Taiwan e aí costuraram uma por uma. Tá ali o resultado! É, porque as pessoas vão criadas! É, porque elas falam para a frente e só pegão em lá. Ah, que seja, que era uma fenîfena. Ficou antes da terra, amém. Ele só está colocando as uma folha, mas�ou-se a quedou e o fundo em cima. Onde está, a festa de e da terra. É, portaria para a ser feliz! Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.